Marcelo Calero tomou posse hoje como Ministro da Cultura. Durante a cerimônia, defendeu a diversidade cultural do Brasil, a criação de políticas públicas para o setor e o fortalecimento do Ministério. Marcelo Calero havia sido nomeado na semana passada para o cargo de Secretário Nacional de Cultura. Como a Secretaria voltou a ser Ministério, ele foi escolhido como Ministro da Pasta. Calero tem 33 anos, é diplomata e ex-secretário de Cultura do Rio de Janeiro. Ao assumir a pasta, o novo ministro disse que a sua gestão será marcada pelo diálogo e pelas práticas republicanas. Disse ainda que vai valorizar os servidores do Ministério da Cultura, aprofundar as políticas que deram certo e criar novos programas. Minha gestão pretende preservar conquistas, aprofundar políticas exitosas, garantindo a continuidade das ações reconhecidas e pautadas pelo Plano Nacional de Cultura e criar novos programas. É vital entendermos a cultura como dimensão humana, permeando a vida social, os vários campos do conhecimento e do saber, o respeito às diferenças, vislumbrando a igualdade de oportunidades para todos. Isso a coloca na pauta das políticas públicas. Uma nação democrática não pode ignorar as tradições e saberes culturais de seu povo. Apenas por meio da cultura é que seremos capazes de nos livrarmos dos discursos e práticas abomináveis de ódio, racismo, machismo, homofobia, xenofobia e outras tantas formas de segregação. Para a cineasta Carla Camurati, a manutenção da pasta da cultura como ministério é também simbólica para a valorização da cultura. A expectativa é que a gestão do novo ministro seja marcada pelo diálogo com todos os segmentos da sociedade. Acho que ele tem uma visão da cultura, acho que ele não faz parte de lado nenhum, então isso dá a ele, confere a ele um lugar importante também, que é, ele é uma pessoa que está fora de qualquer nicho ou partido ou visão e vai poder colaborar para a cultura de uma maneira ampla. O presidente interino Michel Temer destacou o perfil de diplomata do novo ministro para ajudar a manter o diálogo essencial para o país nesse momento e falou sobre a dívida de mais de 200 milhões de reais que o Ministério da Cultura deve quitar ainda neste ano. Nós queremos exatamente redimir a cultura, nós queremos exatamente ao fazer este pagamento não só estabelecer um critério administrativo, mas também enaltecer cada vez mais o setor. E volto a dizer, eu lamento que os movimentos todos não tenham dito exatamente isto que hoje aflige o país.